Família São Paulo da Sorte chegando aqui na Vila Leopoldina Regional, Lapa Jaguaré, primeiro prêmio saiu aqui ó inteirinho para o Vitor Araújo. Como é que foi quando você ficou sabendo que ganhou esse prêmio? Foi muito bom, não acreditei no início não. Foi a primeira vez que você comprou? Não, já é o quinto que eu compro. Quero saber quais são os planos. É, quitar alguma superestação do apartamento que faltava uns 15 anos, vai cair para os 8 anos. O sonho da casa própria ficou mais próximo? Mais próximo, bem mais próximo. E o Vitor comprou o título premiado dele aqui na banca da Bianca, toda lindona aqui e pé quente também né Bianca, tem que convidar? Sou bem pé quente, Avenida Imperatriz Leopoldina 125, estou muito feliz mesmo de verdade. E olha, revendedora pé quente que dá prêmio principal também leva vale-presente. Larissa, nossa assistente da Sorte está prontíssima para passar para você o checão aí. Agora eu quero dica de ganhador Vitor, para quem ainda não comprou São Paulo da Sorte. Comprar, acreditar e ganhar. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui.